O idoso já não é mais aquele de algumas décadas. As pessoas da terceira idade buscam cada vez mais se divertir e principalmente investir em atividades físicas. Vamos conhecer agora uma senhora de 93 anos que malha de segunda a sexta sem falta. É de admirar. Com 93 anos, a dona Ruth levanta cedo e vai para a academia. De segunda a sexta-feira, ela passa pelo menos uma hora fazendo os exercícios. Há seis anos que ela segue essa rotina e não quer parar. Para ter qualidade de vida, eu não quero esperar a moto em casa. Eu não desisto. Fazer exercícios também é um hábito diário do senhor Ronald. Com 79 anos, ele não deixa de ir nem um dia. Eu fico de segunda a sexta, de oito até as dez horas. Não só a academia, como também a alimentação, que é muito saudável. A alimentação, não bebo, não fumo. Então, isso aí tudo ajuda também para a condição física que eu tenho hoje. O número de pessoas na terceira idade que faz isso muito nos últimos anos. Para viver bem, é preciso se exercitar. Nessa academia, as atividades para esse público são diferenciadas e buscam melhorar a coordenação e o equilíbrio. A gente coloca em alguns aparelhos para estar ajudando na força, para estar ajudando em alguns equilíbrios. Tanto para ajudar na atividade diária, que é um simples caminhar. Essa mudança de hábito também está relacionada ao aumento da expectativa de vida do brasileiro. Segundo os dados do IBGE, em 1940, a população vivia em média 45 anos. Hoje, esse número é bem maior, 74 anos. Tem que ter ânimo, né? Primeiramente. Tem que vir querer fazer atividade física, porque vai melhorar muito tanto a qualidade de vida desse idoso.